Os 15 melhores editores de Gatia, sabe aquela série que eu trago pra vocês que é um negócio que tem uma musiquinha muito irada de fundo e uma animação fantástica? Então eu vou trazer pra vocês aqui o Top 15, se esse vídeo bater 5 mil likes eu vou estar trazendo especiazão de uma hora Esse especial vai estar de arrebentar o banco do balão, então já vai deixando o seu like, porque assim que bater 5 mil likes eu trago especial de uma hora de Gatia Editor and Memes, beleza? Então vambora guia! . 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 Gente, eu sei que vocês odeiam quando eu pauso, mas lembrando, não esqueça de estar deixando o like, se bater 5 mil likes eu vou estar trazendo um especial de uma hora de vídeo como esse aqui, que acabou de começar aí, beleza? E se for possível, vai me ajudar demais mesmo, porque eu tomo restrição nesse vídeo, porque tem música que eu não posso estar utilizando, entendeu? Então, ajuda a compartilhar esse vídeo. Vambora! Todo mundo dançando! Hi-hi! . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Puxa o meme. Vamos ver. Vamos ver. Puxa o meme. Agora chegou o momento do primeiro. Quem vocês acham que estão? Quem vocês acham que é o primeiro? Acho que muitas pessoas já sabem, já devem estar até comentando. Porque sabem que não importa quantos milhões de top 50 vai ter, sempre eles estarão em primeiro. Vambora, sou no último. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. E obviamente que a gente se vê no próximo vídeo, que agora eu vou nessa. Falou e fui. Tchau.